Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, quem vos fala aqui é Kleber, Kleber Atala, salve gatinha, salve rapaziada, vi um vídeo do Cássio hoje falando que não entendi, desculpa aí, falei rapaziada, eu pelo que eu sei, rapaziada é rapaziada, então é isso aí pessoal, agora vamos, para mim, um momento histórico, vou andar nessa moto, olha os dois escapamentos dela, que nós tiramos, ai cacete, Ah, tufão, pode ver ninguém trabalhando também, que fica enchendo o saco, então é isso aí, olha o escapamento dela, Olha lá, dessa moto, uma CBX 1050, ano 82, o modelo dela, se não me engano, é Super Sport, é Super Sport, Rô? Super Sport, tô com o meu celular aqui, pra ele não cair, ela tem combustível, será? Tem? Mas não tem marcador né? Não? Ah, entendi, é bem raiz mesmo né? Então dá uma olhadinha só na moto, vai, vamos lá, ela tem 6 cilindros pessoal, 6 cilindros, placa preta, ela é importada, ela chegou aqui, ela é importada porque ela, de qualquer maneira ela seria importada né, de qualquer descendência, de qualquer destino que ela tenha vindo, Mas ela veio dos Estados Unidos, é uma moto usada né, até onde eu sei né, espero não tá contando história errada, quem conta um ponto, aumenta um ponto né, Então essa moto veio pro Brasil, ela tem, marca 11 mil milhas, ou seja, 16 mil quilômetros né, ela é nova, então ela foi um motor revolucionário na época, Ela foi um pouco a conhecido por comando, é de válvulas, que mais que ela tem, ela tem uma suspensão a ar, né? Na dianteira? Na... 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 Será, Rô? Na... Será, Rô? Será, Rô? É... Ah, é? Entendi, agora me diz uma coisa, isso aqui será que é original dela, porque ela vem com as bolsas? É, ela se for esporte em cima dela, ele vem com as bolsas. Não entendi, então isso daqui é da Ronda. É da Ronda. Ela tem algumas curiosidades, que é a primeira moto que voa tem mais de 100 cavalos. Ah, ah... Primeiro 6 milímetros fabricado em série, em mota né, claro. Caramba hein, Rô? É... Primeira moto a fazer... E agora, como é que ele vai fazer isso aqui ó? Aí complicou. É muito foda, você vai mexer no original. É foda. Aí tá nessa daí, não sabe o que faz, se mexe no original, se não mexe, eu também ficaria. Você viu que legal os riscos de frente? É ventilado, ele é duplo. Ele é duplo ventilado. Olha só, vai... É... Olha a moto de frente. Olha lá a disposição do escapamento dela, como é que ficou. Bala hein? Diferenciado né? É... É... Então, essa aqui realmente, pra mim vai ser uma realização, dar um rolê nessa moto. De todas que eu já andei, essa daqui é a que eu mais queria expectativa. É muito bom. Acho que nem na H2 eu tenho tanta expectativa. É aqui é... É bruta. Eu acho que esses filtros aqui não são originais né? É pra ele. É? É. Mas será que... É... 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 Não... Não... Eu acho que não né meu... Em 72, não... Pode ser que eu esteja enganado. Mas... Bom... Vamos lá. Liga aí no modo foguete Rô. Cadê? É... É... Cara... É duro hein mano. É... É uma moto de respeito mesmo hein. Caramba pessoal. Ixi... É só dar no start que ela pega? Sem afogador, sem nada. Caralho... Cê é louco mano. Não sei se eu volto hein Rô. É... 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 Eu acho que eu vou num rolê sei lá pra onde mano. É... É... Todo cuidado aqui é pouco hein. acontecendo àoba... Tô... 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 Deus Pai Freio bom pra cacete Freio aqui em cima, mano Os dois Caralho Eu que fiz o escape, mano Era que nem Todas as rondas, ela tem uma folga No pedal que você tem que vir com o peito No pé e Vamos aqui a nossa É, mas tu precisa fazer uma manutenção Cê é louco, mano Me desculpe, mas Ah, vou ter que andar Um pouquinho nessa moto Cê é louco, mano Rodolfinho da Zé que me desculpe, hein Mano Mas agora Só falta H2 pra miserar o game Eu acho que ele já Já dirigiu H2 Que tesão, hein, mano Putz, moleque vão ficar assustados lá que eu tô demorando, né Vamos fazer a volta aqui Putz, que perigo, hein Acho que eu fui escolher o lugar mais perigoso pra fazer a volta com ela Pichimaria Cê é louco Aê, mano Caralho E essa moto redondinha numa estrada, mano Caralho Aê, mano Olha na verdade que o cara não tem o dono do toque Vai, não tem o caralho, mano A bordo dos meus 62 anos Espetacular, obrigado Deus Mais uma pro capacete Vai, caralho Vai, que aqui é seis poucas, mano Vai Agora aqui é o perigo, mano Aqui já quase cai com várias motos, mano Ficará aqui mesmo Cara Boa Só que ela tá Ela não abre o seis cilindros Não Acho que algum problema na carburação dela, entendeu Mas é só afinar Caralho Que nave Gasolina fechada Entendi É Não sei se é excesso ou é falta, né Você acha que é excesso? Montezão de moto Todo o a cabo A nossa Conceita E aí